O que nós vemos nesse atual momento dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil e do mundo pode ser lido apenas como uma espécie de conjunção astral infernal. Então alguns diriam, que azar que tem os Estados Unidos por terem o Trump e concorrendo com ele o Biden, que azar temos aqui no Brasil por termos Bolsonaro e adjacências, que azar tem tal país da Europa por tal coisa, que azar tem a Argentina por estar sendo governada por Javier Milley. Seria uma conjunção dos astros, muito ruim, se fosse aqui uma sequência de azares. Não se trata de um acaso, de uma sequência de azares. Trata-se de um modo pelo qual a sociedade capitalista hoje tem o seu padrão de funcionamento, tem o seu padrão de reprodução. O capitalismo, ele exacerba desde a década de 1970 um regime específico de acumulação. O capitalismo tem 200 anos, um pouco mais de 200 anos. Ele começa com a Revolução Industrial. No entanto, ele tem algumas fases. Ele é o mesmo nos 200 e tantos anos, mas ele tem regimes de acumulação. Eu diria ênfases, eu diria algumas inclinações mais notáveis em cada uma dessas fases. Então, nos meados do século XX, houve um certo regime de acumulação dentro do capitalismo chamado de Fordista. Essa palavra Fordismo vem da lembrança da indústria Ford nos Estados Unidos, que fabricava carros em série, mas que para pretender que houvesse compradores para os seus carros, o próprio Ford, o Henry Ford, que era um homem, inclusive, semi-próximo do nazismo, a tradição dessa estrutura industrial é a de organizar algum mínimo salarial para a classe trabalhadora, porque com esse mínimo salarial, as trabalhadoras e os trabalhadores poderiam comprar um carro. Então, seria interessante para esta fábrica vender carro tendo um assalariado, com salário, chegando até um certo piso, porque a partir daí haveria consumo. Pois bem, a partir da década de 1970, o regime de acumulação interno do capitalismo mudou. Nós passamos a ter agora uma dinâmica de pós-Fordismo. Os Estados Unidos deram de ombro para a industrialização, deixaram a industrialização com a China. Passou-se a fazer com uma espécie de acumulação capitalista muito mais inclinada para as questões financeiras. Então, bancos e especuladores tomaram ainda mais proeminência, porque não é que não tinham antes, sempre tiveram. Só que agora eles são os condutores da economia. Então, não se pergunta mais ao dono de uma fábrica o que ele pretende com o seu país. Pergunta-se ao especulador, pergunta-se ao banqueiro. O Leandro lembra daquele tempo, muitas e muitos que aqui nos acompanham talvez lembrem, num tempo em que se batia na porta de gente como o Antônio Hermílio de Moraes para perguntar o que se devia fazer com a economia do Brasil. Era capitão de indústria, era assim que se dizia antigamente. Tinha lá, não sei quantas indústrias, o Matarazzo, que não é do que estou lendo, nem meu. O Matarazzo dizem que tinha 365 indústrias, então tinha uma para cada dia do ano. Pois bem, essa gente acumulava com a indústria. E agora, quando se quer dizer sobre o capitalismo, olhem a imagem que faz anos que nós usamos no Brasil. As pessoas dizem, vão perguntar para a Avenida Faria Lima em São Paulo. Então a Avenida Faria Lima não tem uma chaminé, não tem uma fábrica. A Avenida Faria Lima é toda composta desses prédios pós-modernos, absurdos, espelhados, desgraçados, calçada tem, coisas desse nível. E lá o que se faz é especular. Portanto, a economia capitalista gira em torno da especulação, principalmente. Não é que nunca tenha gerado a quebra da Bolsa de Nova Iorque e representou em 1929 uma crise também de especulação. Mas agora a incidência disso se faz em casas ainda maiores. Então, neste quadro, as sociedades capitalistas do mundo inteiro, elas esgarçam ainda mais. Porque nós poderíamos perceber que havia um tempo no qual a classe trabalhadora estadunidense, o metalúrgico do ABC no estado de São Paulo e tantos outros pelo mundo, eles tinham um salário horroroso, mas tinham a pretensão de comprar com fusca, com aquele salário. Chega um tempo no qual o salário não existe mais, porque a indústria vai sendo levada para países da Ásia, principalmente a China, mas também ela vai incrementando dispositivos tecnológicos, de fato, nessa estruturação o capitalismo vai ceifando condições da classe trabalhadora e o resultado é que, socialmente, o dilaceramento das pessoas é muito grande. Quando, inclusive, a tecnologia surge, ela tem um efeito amplamente contraditório, porque ela, inclusive, toma um grau de exponenciação maior da década de 1970 para cá, que é essa exponenciação das tecnologias, desta auto-identificação do sujeito, da comunicação portátil, daquilo que é muito privado. Então, o Leandro também é de um tempo, eu também, muita gente, tempo no qual, para conhecer alguma notícia, era rádio, televisão, jornais e revistas. Então, eram cinco, seis grandes canais de televisão, mas tantas rádios em cada cidade. Havia, tempo que também não é do Leandro nem meu, os diários associados no auge, então, Chateaubriand comandava um pedaço do país, o Roberto Marinho comandava outro pedaço. Havia núcleos pelos quais eles destruíam o país, mas sempre se sabia qual era o destruidor ideológico do país. Hoje, tudo isso se faz mediante mecanismos como este aqui. Todo mundo tem um celular, todo mundo se comunica, todo mundo tem que mostrar a performance de estar bonito, estar simpático, as pessoas têm que sorrir, sempre estar de bem com a vida. Todo mundo está muito bem nas redes sociais, todo mundo ostenta os seus drinks e almoços e viagens e quaisquer coisas desse nível. Você dá um modo que também a classe trabalhadora se torna mais palperizada, ela se torna aqui mais fragilizada, só que as pessoas ainda são levadas a uma espécie de exacerbação dessa estrutura psíquica de que não podem aparentar estar sofrendo. Elas têm que estar felizes, elas têm que ser um caso de sucesso, elas têm que ser empreendedoras de si mesmas e quaisquer coisas também nesse nível. Então eu diria que a situação social do mundo, ela é explosiva, porque de fato há uma pobreza cada vez maior, uma pobreza relativa em face do capital. Esse 1% da humanidade nunca acumulou tanto quanto acumula agora. As máquinas das guerras dos Estados são plenamente potentes, de tal sorte que nesse quadro todo o capitalismo não consegue mudar esse seu eixo, que é o eixo pós-fordista. Então os Estados Unidos são profundamente reféns de uma lógica de especulação que não vai acabar. Não vai haver aqui reindustrialização estadunidense, não vai haver tentativas de divisão da riqueza para o povo estadunidense. O Biden, que imaginou que faria alguma reindustrialização, o que fez é pífio, daqui a pouco acaba. O Trump, que imagina que está caindo uma bomba na China, de repente a indústria volta para os Estados Unidos, também não faz voltar. Então eu diria que a situação social dos países capitalistas é de fato extremamente esgarçada. Nesta hora o capitalismo não encontra uma oposição da vanguarda da classe trabalhadora à altura, nem da classe trabalhadora, nem dos intelectuais, nem das lutas políticas. Está todo mundo refém daquilo que se chama esquerda, das estruturas do neoliberalismo, das estruturas do capitalismo, do pós-swardismo. Apenas alguns tentam dar alguns incrementos. Imaginem chamar Biden de esquerda, é quase uma vergonha, mas é que se compara com o Trump, então parece que é alguma coisa, mas não é. Então não tem movimento de esquerda, eu diria, de grande repercussão de massas. Eu falo isso, Leandro, que não tem movimento de grande repercussão, sempre alguém levanta a mão e diz, mas eu pertenço a um movimento, eu dedico a vida a uma ação política. Eu sei disso, muita gente dedica a vida a uma ação política, mas eu estou dizendo que expressivamente não há um motor da sociedade para a transformação. Como a esquerda deixou de falar em transformação social, não fala mais contra o capitalismo, fica tudo no banquete do capitalismo. Só que o capitalismo não consegue resolver suas crises, e então a única forma de manter a exploração e a dominação é levando as margens da política para a extrema direita. Dizer que a culpa é de imigrante, dizer que a culpa é de quem não crê em Deus, dizer que a culpa é de grupos minoritários e tais e quais, das mulheres, dos LGBTQIA+, dos negros, tem de quem não tem tal crença. Então, nós começamos a fazer um caldo aqui de ovores, e esse caldo faz com que também a extrema direita não seja um acaso. Eu volto a dizer, não é Trump lá, Biden também lá, Bolsonaro aqui, Milley ali, isso não é simplesmente um alinhamento dos astros por um acaso. Esta é a forma de lidar com o capitalismo. Hoje, esta é a forma pós-farmista, ela leva necessariamente ao fascismo. Então, é preciso que nós entendamos do jeito que o capitalismo está, nas margens em que ele se apresenta, sem que a gente alargue a margem deste rio, sem que a gente expanda as possibilidades, ficando dentro do leito deste rio, de um lado no leito do rio. Só existe o neutralismo e do outro faz o...